Oi, amigos, tudo bem com vocês? Tô aqui com meu cafezinho e no meu puff, um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer de vlogs e tudo mais, mas tô aqui pra bater um papo com vocês, então tô do jeito mais confortável possível de moletom no meu puff, que é um dos lugares que eu mais gosto de ficar no meu quarto, e com meu cafezinho. Bom, esse é um vídeo bem especial, só que eu não tô com roteiro, não tô com nada, mas esses dias, essa semana mesmo, hoje é dia 10 de julho de 2024, eu tive um momento de epifania enquanto eu tava tomando banho. Eu sou muito nostálgica e eu amo a minha vida, a minha existência, a minha juventude, eu amo tudo o que envolve a minha vida mesmo, as pessoas com quem eu convivo, enfim, eu sou muito grata a Deus por todos os momentos que eu vivencio. E aí, eu tava tomando banho, eu acho que eu tive esse momento de epifania, se eu não estiver enganada, foi até dia 7 de julho. E aí, julho, agosto, setembro, outubro, eu tava contando três meses pro meu aniversário. E eu sei que não parece, é um pouco assustador pra mim também, mas eu vou fazer 22 anos. Isso é loucura, isso me dá uma certa crise existencial. Preciso de terapia, sinceramente, pra tratar isso, é um ponto bem delicado pra mim, isso de envelhecer. Porque ao mesmo tempo que me choca um pouco, eu fico pensando, nossa, eu não quero ficar velha, só que eu também quero ficar velha. Porque se eu ficar velha, quer dizer que eu vivi muito e eu vivi o máximo que eu pude. Então eu tenho esses embates na minha mente que me fazem ter noites de insônia. Mas enfim, eu tive essa epifania no chuveiro, vamos voltar pra esse ponto. Que no melhor aniversário, no melhor presente de aniversário que eu poderia pedir pras pessoas que eu mais amo. Eu sou muito, muito apegada à memória. Se vocês me acompanham em todas as redes sociais, eu tô frequentemente falando sobre journal, diário e o quão isso mudou a minha vida. Eu, desde pequena, eu escrevia, eu lembro dessas coisas, eu queria achar esses cadernos. Mas desde 2021, 2020 foi um ano que eu tava muito mal mentalmente. E 2021 foi um ano de descobertas, autoconhecimento. E aí vem dos vídeos da Femingos, que eu gosto muito. Gostava muito, principalmente naquela época. Eu descobri isso dos journals e comecei a fazer. No meu aniversário, um pouco antes do meu aniversário, em 2021. Sempre pra vocês verem que eu tenho esses gatilhos perto de aniversário. Que é quando eu vou ficando ainda mais nostálgica, sentimental. E começo a passar um filme pela minha cabeça. Enfim, então desde 2021 eu faço religiosamente journal. Às vezes eu fico uma semana, um mês sem escrever, só que sempre eu gosto de atualizar. Esse é o meu do momento, que está acabando, inclusive. Eles, coincidentemente, duram um ano. Vai de outubro a outubro, geralmente. Enfim, tenho vários aqui. Tenho especial pra viagens. Não consigo mostrar tanta coisa pra vocês, porque é muito pessoal. Eu desabafo mesmo no journal. Enfim, e aí eu pensei no melhor presente que eu poderia pedir. Desculpa pra sempre ir e voltar. Como eu disse, não tem roteiro. Tô aqui falando o que eu quero. Bom, então, seguinte. Vamos lá pro presente que eu pensei. Comprar caderninhos. Já até comprei. Nossa, quando eu fico determinada a fazer uma coisa, eu faço o mais rápido possível. O máximo que eu posso quando está dentro do meu controle. Falei, vou comprar esses caderninhos no estilo de journal, que eu gosto. Sem pautas, simples. Depois eu mostro pra vocês. E vou entregar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e pro meu irmão. E eu quero que eles escrevam pra mim. Eu quero que eles escrevam memórias da vida deles. Talvez fique emotiva. Quando eles eram adolescentes, antes de eu existir, porque eu acho um pouco bizarro pensar nisso e me dar até um pouco mais de crise existencial. Meus pais, principalmente meus avós, tiveram uma vida antes de mim. E eles viveram muito. Por exemplo, minha mãe gravou, ela tinha 23 anos. Então ela viveu muito antes de mim. Meu pai, a mesma coisa. Minha avó, então, nem se fala. E eu gosto muito de saber essas histórias. Eu amo quando eu me reúno com a minha família e eles ficam contando histórias do passado, de quando meu pai e meus tios eram solteiros. Adolescência caótica. Eu gosto muito de saber de tudo isso. Ver foto antiga. Aqui em casa a gente tem muita foto. Muita fita. Porque durante muito tempo uma parte da minha família ficou no Japão. Aí às vezes uma ficava no Brasil. Aí mandava a fita. Então tem muita coisa atrelada a memórias. E é algo que eu valorizo muito. Muito mesmo. Então eu vou entregar esses caderninhos pra eles. Como eu disse, eu comprei um pra cada. Não é tão grande. E eu vou deixá-los livres. Pra escrever em memórias. Recados pra mim. Colocar foto. Fazer desenho. Meu irmão, ele tá amando desenhar. Eu falei, sinta-se livre. E é isso. Quando eles terminarem esse caderno, peço pra que eles me devolvam. E aí eu vou ser muito feliz lendo gradualmente. Um diário. Dos meus pais, do meu irmão. Da minha avó. Meu, tem coisa mais incrível que isso. Porque eu me acho muito rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho uma relação maravilhosa com minha família. Com os meus amigos. E eu fico emotiva mesmo quando eu paro pra pensar nisso. É tipo... Eu tô tendo a experiência de viver uma vida incrível com pessoas incríveis. Porque eu acho que eu só tenho essa relação comigo mesma por conta de toda a relação familiar. A assessoria parental é extremamente importante. Eu sempre falo isso. E como eu disse, eu sou muito apegada a memórias nostálgicas. Às vezes eu penso nisso de não querer crescer. Na minha cabeça eu ainda sou adolescente. Aceito críticas, mas não fico quieta. É um pouco o síndrome do Peter Pan, né? Que falam, mas enfim. Aí eu falei, já tenho tudo que eu quero. Tenho uma cama pra dormir, um bom chuveiro. Tenho alimentos todo dia, o que eu quiser. Eu posso fazer viagens. Posso comprar um tênis bom. Uma roupa legal. Não tenho mais o que pedir de material, assim. De aniversário. Não tem algo que, nossa, eu queira muito. Mas tem algo que o dinheiro não pode comprar. Que é... Eu tive essa ideia, né? Dos caderninhos. E eu achei muito legal modéstia à parte. Vai ser legal ler tudo depois. Eu não consigo ficar olhando direto pra mim. Então, porque eu sou muito visual. Eu fico imaginando os cenários na minha cabeça. Enfim. Então é isso, gente. Vou mostrar esse caderninho pra vocês. Não vou conseguir esperar até o meu aniversário pra entregá-los. Esse daqui, gente. Ela fica a dica. Muito barato na Amazon. É menos de 20 reais. E vem dois. Então eu comprei dois, né? Que vem quatro. E é isso. Ele é reciclável. Material reciclável. E aí eu não vou entregar ainda. Acho que daqui a uma semaninha eu entrego pra cada uma dessas pessoas. Vou entregar a caneta junto. E um papelzinho, né? Com uma instrução. Falando a função desse caderninho que eu quero pra mim. Mas vou deixá-los bem livres para fazer o que quiserem. O tempo que precisarem. É um presente de vida mesmo. Tenho frases que eu gosto muito. De efemeridade da vida. Vou falar umas frases que eu gosto pra vocês. Talvez eu não fale exatamente, mas a minha interpretação. A vida é curta. Mas ela é a maior experiência que nós experimentamos, né? A maior coisa que nós vivemos. Tudo é bonito porque nós estamos condenados. Nós nunca mais estaremos aqui novamente. Isso eu acho bem pesado. Pensar que a nossa existência pode ser tão pequena e tão longa ao mesmo tempo. Tanta coisa pode acontecer. Enfim, tem muitas frases nesse sentido que eu gosto demais. Talvez eu fale. São vídeos só pra falar e refletir sobre elas. Eu, de fato, penso muito. Minha cabeça não para, gente. Eu não gosto nem de dormir. Pra vocês terem noção de tanto que minha cabeça pensa. Eu não sei explicar. Mas é isso. Acho que vai ser muito legal. Eu vou compartilhando mais com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Eu acho que vai ser muito legal. Muito precioso. E dinheiro nenhum vai comprar esse presente que eu vou pedir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de fazer esses vídeos mais reflexivos. E conversas como se a gente estivesse no FaceTime. Eu acho que vai ser bem legal. E o que eu puder mostrar, eu vou mostrando. Não vejo a hora de entregar isso aqui. Talvez eu filme também. Tô animada. Espero que tenham gostado, gente. Por isso que a parte que eu mais gosto, eu acho que da internet, são os comentários queridos que eu recebo. Mensagens na DM, comentários aqui nas minhas redes sociais. Sou muito, muito grata. Vivam muito bem a vida de vocês. Nós só temos duas vidas. E a segunda começa quando nós percebemos que só temos uma. E isso é uma virada também de chave pra mim. É isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Espero que tenham gostado dessa ideia. Tchau, tchau.